Bom, mas afinal, como ter sucesso em projetos de inovação, projetos de pesquisa e desenvolvimento? Meu nome é Flávio Loução, sou Head de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação aqui da Radix e trago hoje para vocês o último episódio da nossa websérie Inovação em P&D, onde eu vou explicar um pouquinho de como a gente trabalha, a metodologia que a gente utiliza para trazer esses resultados em projetos de inovação a partir da nossa metodologia de pesquisa e desenvolvimento. Como a gente explicou e vem explicando ao longo da websérie Inovação em P&D, nós temos alguns aceleradores do processo. Um deles é ter uma metodologia, processos bem definidos e claros. Aqui na Radix, a gente utiliza a metodologia Lean Erin IG para desenvolvimento dos nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento com foco em geração de valor para nossos clientes através de inovação. Primeiro ponto, qual a importância da eficiência em processos de inovação? É comum, naquele senso, as pessoas acharem que a inovação, projetos de pesquisa e desenvolvimento principalmente, são projetos mais morosos, longos e que de fato não trazem resultados. Isso é devido à ausência de uma metodologia clara que aplica toda essa tecnologia da qual os processos de pesquisa e desenvolvimento geram valor, ajudam a investigar e geração de valor direta para o cliente. A metodologia Lean Erin IG surge, então, justamente para combinar uma inovação centrada no usuário com metodologias ágeis de desenvolvimento para a geração de valor direta para o cliente, visando otimizar esses processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, priorizando, sobretudo, eficiência e agilidade. Então, dessa forma, a metodologia Lean Erin IG visa eliminar desperdício de tempo, manter o roteiro de entrega de valor constante e aprendizagem constante, desenvolvimento de times, como a gente explicou no último episódio também, todo baseado em processos interativos. Então, ela pode ser vista como nada mais do que uma abordagem de design e thinking unidas a um framework ágil de desenvolvimento, da escolha um Scrum ou qualquer outro. Dessa forma, você entende a metodologia Lean Erin IG como uma metodologia faseada, onde em todas as fases você vai ter esse benefício, esse foco na entrega constante, loops de interação e processos interativos. A nossa metodologia busca acompanhar o processo de inovação, desde a etapa de pesquisa e desenvolvimento, dos TRLs mais baixos, até a inserção daquele resultado, daquele produto inovador, daquele processo inovador no mercado, nos TRLs mais altos. Para nivelar, para explicar apenas como título de curiosidade, TRL é uma metodologia global de análise de maturidade tecnológica, que vai desde 1, onde você tem a concepção de algo, de algum processo, produto ou serviço, até 9, quando esse processo, produto ou serviço é inserido no mercado. A nossa metodologia Lean Erin IG, ela foi adaptada para a inserção de mais alguns loops voltada justamente para a produtização dos nossos trabalhos de projetos de pesquisa e desenvolvimento. O primeiro loop é na inovação centrada para o usuário, na qual a gente tem uma etapa de ideação, onde a gente constrói a ideia, o conceito a partir do que a gente quer desenvolver, a partir do problema-chave, com entrevistas com usuários, loops de revisão, de review com esses usuários, para a gente fechar o problema em torno de uma nova tecnologia, de uma nova abordagem, culminando numa prova de conceito. Aqui, a gente está com uma metodologia mais voltada para a inovação centrada do usuário e com uma linha de TRL em torno de 3, onde você ainda está um pouquinho longe, está além da concepção, mas está um bocadinho longe ainda da inserção no mercado. Após essa prova de conceito, após a validação para o usuário, a sinergia entre as equipes de pesquisa e desenvolvimento e as equipes que serão beneficiadas pelo processo, pelo produto inovador, ela só aumenta. Enquanto no primeiro momento o foco é desenhar o problema, é fechar em uma prova de conceito essa junção problema-tecnologia que será aplicada, na fase seguinte, a ideia é desenvolver um produto mínimo, um MVP, um mínimo produto viável, ali em torno de uma linha de maturidade tecnológica, em torno de 5, onde você, na verdade, terá loops de feedback com esses usuários a partir da aplicação do que foi definido na etapa de prova de conceito, na etapa de viação. Já nessa fase, a gente se encontra num processo ágil de desenvolvimento. Então é importante ter entrega constante de valor para que esses feedbacks dos usuários sejam recorrentes, constantes e rápidos, para que a equipe tenha tempo de errar, de construir, de testar. Toda aquela questão do ambiente propício à inovação, de testes, de errar rápido para acertar no final. Então esses loops de feedback são o que geram um MVP sólido, um MVP robusto, atendendo ao que foi desenhado na ideação. O segundo loop é a aplicação desse mínimo produto viável no negócio em questão. Então levar aquilo para uma etapa de produção, de utilizar de fato o produto em operação. Aqui nós temos alguns outros loops, algumas revisões, só que loops voltados para teste desse produto, desse processo, desse serviço, dessa tecnologia na operação e melhorias. Melhorias essas que podem vir da aplicação ou mesmo de novos feedbacks. Mas aqui um pouco mais voltada para testes em aplicação e melhorias relacionadas à usabilidade, à utilização da sua ferramenta. Aqui a gente chega ao final dessa fase, ou dessa subetapa da nossa metodologia linha URNID, com um produto, o que a gente chama de um produto aplicado naquele contexto de negócio, para aquele cliente ou para aquela finalidade. Um produto que a gente classificaria em uma escala global de TRL em nível de maturidade tecnológica, como um produto de nível 7 de TRL. A próxima etapa seria uma etapa de produtização, já dentro de uma linha de comercialização daquela tecnologia, daquele serviço, daquele produto desenvolvido. Nessa etapa, você tem novos loops de teste e melhoria, mas esses loops associados com pesquisas de mercado. É comum também aqui a gente fazer esses loops de teste e melhoria focando na aplicação dessa solução, dessa tecnologia, em um outro cliente, em um outro player, em um outro segmento, para aumentar a escalabilidade e a abrangência dessa tecnologia para outros mercados ou outras empresas. Ao final dessa etapa, é esperado que você tenha produto lançado em mercado, não é o lançamento. Fazendo uma analogia da nossa metodologia com a linha de TRL de maturidade tecnológica, é como se você tivesse no TRL a ideia, o conceito de querer sair do chão ou sair do planeta, e no TRL 9, você tem ali o lançamento do seu primeiro foguete, o seu primeiro foguete saindo da Terra. Em etapas anteriores, você vai ter um teste, na POC, algo que levante, voa, que saia do chão por mais alguns metros, no MVP, algo que voa um pouquinho mais ali próximo do céu, no produto, algo que consiga se deslocar por uma distância ainda maior, com um número maior de pessoas dentro, e no lançamento de mercado, o teu foguete com lugares e várias pessoas, e podendo sair, de fato, do planeta. Então, essa seria a analogia. Em termos de processos de metodologia aplicada em P&D, essa é a nossa metodologia. Bom, pessoal, nossa websérie Inovação em P&D termina por aqui. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Não esqueçam de seguir a Radix nas redes sociais, acompanhar nosso canal, nosso LinkedIn, nosso Instagram. Fiquem à vontade para sugerir novos conteúdos, mas eu continuo por aqui à disposição para falar um pouquinho mais desse universo incrível que é a nossa área ali, desse universo de inovação. E espero que vocês tenham curtido. E é isso.